O IPHAN-CMDI deu início nesta quarta-feira, 19 de outubro, a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, o IPHAN Campus Manaus Distrito Industrial, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, busca, juntamente com a comunidade, uma reflexão sobre o processo histórico da independência do Brasil na construção e desenvolvimento da nação brasileira. A 19ª edição do evento tem como objetivo divulgar e popularizar a ciência de forma a estimular curiosidades científicas e o caráter inquiridor e o pensamento crítico dos cidadãos. Com o evento, o IPHAN-CMDI busca divulgar conhecimentos científico-culturais a partir de estudos e pesquisas acadêmicas e ações de divulgação e popularização da ciência. Com esse intuito, o evento iniciou com palestras, oficinas, mostra, exposições e atividades culturais e científicas para alunos, servidores e público geral durante todo o dia 19. O Campus Manaus Distrito Industrial convida toda a comunidade acadêmica e sociedade para participar de minicursos, workshops, palestras e oficinas, competição de cosplay e prestigiar a apresentação de trabalhos e pesquisas de alunos da instituição nos dias 20 e 21 de outubro. Para consultar a programação do evento, acesse o portal do Instituto.